Música Salve rapaziada, seja bem vindo ao meu canal BocãoGFM001 Esse vídeo de hoje aí, a gente foi dar um rolê na roça ali, levar uma pimentinha Aí vocês vão estar vendo aí uma moída aí, que foi uma comemoraçãozinha pequena aí Por causa da pandemia aí, que a gente fez no aniversário, só eu, mas os mais amigos mesmo Rolézinho básico E quem está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Também tem minha rede social aqui do Instagram, que eu estou postando aqui para vocês aqui no cantinho E tem muita gente que está vendo os vídeos, mas não está se inscrevendo no canal Aproveita aí, já escreve no canal, ativa as notificações, falou? Compartilha com os amigos, dá o likezinho Falou pessoal, dá sequência no vídeo aí, pessoal aí Lembrando que ainda estamos com o caminhão para vender aí, ó Não precisa de vender, porque nós temos que lançar uma coisa nova aí na Terra Bocão Falou galerinha? Só nós estávamos lá na roça, lá, com o povo Sentiu falta de que, né, velho? Pimentinha, tivemos que buscar a pimentinha, você acredita? Chegamos aqui, olha lá, ó Vamos pegar a pimentinha Olha o carrão que está vendo ali, ó Ó, a bichinha lá, ó A pimentinha Tivemos que voltar cá em paz Vamos perder três horas de farra aí, para quê? Mas aí a farra dura a noite inteira Vai ter que levar pimentinha e carretinha, meu velho, ó Começar a brincadeira agora Agora o bambu vai gemer Aí a loja já firma aí, ó Bora engatar, né? Ah, rapaziada, o dano é inventário de garçom Ele ainda veio cá e buscou o carro mesmo Apesar das mulheres brigarem com nós Botar a carretinha na roça aí Depois está até com o pretinho no pneu Olha aí Código FM 280 aí, ó Se ligando por agora aí, nós está aí, ó Bora envolver Eu quero ver hoje, eu quero dar trabalho, meu velho Você também está com essa montada, né? Ah, eu já apanhei do meu amigo Então eu não dei para frente Mulhadeiro entrando no carro aqui Mulhadeiro não vai buscar o carro de sono, né? Oxi, não vai para a roça É para não deixar ninguém dormir, meu velho Em boca, não Pega uma nova aqui, que essa aqui está ruim Deixa eu ver Me dei, babai Foi credo É isso Está com dois trens aí, está vendo, né? Estragado Enjambrado Deu ruim Bora botar pegada, né? Porque ela passa contínuo, velho Do lado do outro, hein? É que ela não passou Parece que passa Olha lá Não fala Galera do Titio Rony É isso aí É isso aí Bora botar pegada É isso aí É isso aí É isso aí Como que ela vai levar lá vai Que ela não apanha É verdade Ela vai dar um olezinho na roça de agora Eu trouxe até a long net A long net Ô mano, o negócio tem que descer e subir do Lailá mesmo? É, mãe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu estou com uma falta de ar na minha vida Ai, mãe Tinha uma rai loucas ali para nós vim, sabe? Só porque eu fiquei com medo Olha Rai loucas costuma copotar Fim tá longe Fim tá longe Ô Ela vai passar uma ponte de ar perto Tomara que ela caia com nós Excesso de peso tem, né? Mentira Olha só Olha isso aqui, gente Olha a subida aqui Olha Olha os idos aí Olha a segunda caixa aí Se o vídeo acabar É porque eu enfartei É porque eu enfartei É um bagulho É um bagulho O cara roubou teu meu chapéu O bagulho tá roubando dele Ai, cachorro Chapéu aí Esse rapé é roubado Ladrão 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 Mas tá sendo utilizado Olha Com boca não A boca foi incomodando o óleo Olha Espetos aí Vai ver Vai vir no vizinho aqui Vai lá Pedi pelo amor de Deus Pra cooperar aí Porque nós trouxemos pimentinha Vai vir a falar da vizinha, sabe? Vai vir pedir isso pra cooperar Porque nós trouxemos pimentinha Se tiver algum... Vamos negociar com o vizinho primeiro Se tiver incomodadas por um cartonete Que é o... Que é o... Que é o... É o ano A liga, né? Mio, né? Nunca noite aí e tal Pá Uma liga que vai dar liga Se eu não aparecer depois desse vídeo aí Que o cara ficou bravo Agora nós tá subindo a serra Na qual? Nesse vídeo aqui, ó Na qual? Não é eu que é o cara Ó, pega, ó Ó, pega, ó Ó, o boi aí, pega, ó Você tá na fazenda, BRH? Põe carinha de... Em boca não, velho Os cara bota nós subir Uma serra dessa aqui, ó Olha, meu amigo Eu tô nem sofrendo Pega, nem na sua fazenda aí Você botou eu subir Morde a pé, velho É aqui que só sobrou Só sobrou a Hilux pra nós vim cá A gente tá com medo de capotar É? Só sobrou a Hilux pra nós vim cá A gente tá com medo de capotar Aí nós largamos a Hilux pra vir Nós precisamos ouvir a pé Porque a Hilux ficou pra trás Não, porque a Hilux capota assim De start-up e doce Ai, não é impresão esses meses que ligaram aí Não, eu... Eu não entendi o que ele falou E vocês repararam como é que é o portão da fazenda aí? Ele veio de riba pra baixo Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? É a casa de rico, né, meu velho De riba pra baixo? É Tá vendo? Aí... Pizarma então esse cara Ah, gente É isso Ele é que nem um zinho bem cá Mas se o cara tiver a gaia grande Ele não passa, não Passa, não Meus amigos, ultimamente nenhum, tá passando Olha lá, tem gente ficando preso ali, Gordo Hã? Tem gente que ficou preso na entrada, ó Olha O Fronho vai chegar e não vai conseguir entrar não Tá preso em mim É Estamos aí comemorando os anos de vida meu e do Vinícius O aniversário foi na sexta, hoje é no sábado O dia foi na quinta O chakra aqui é da família dele Mas tá aqui envolvido Aí nós veio e não trouxe o pimenta, né, como eu falei no início do vídeo, hein A pampa tá lá, ó Tem que solucar ela pra lá por causa da carretinha O pimentinha tá ali com o som ligado Alô, galera Continuação no vídeo cura, vai comer Pois é, né, meu véi Vai tá numa roça aqui, uma capelinha ali pra você ver com azuis e vermelho ali Tô alucinando que essas lentes de contato Cheguei na roça aqui Tô com medo, tem que passar uns três e matar a borra ali Eu tô com medo de andar com esse garopo aqui Não quero matar a borra mais não, era antigamente Obrigado aí pelos parabéns, viu Só porque foi passando os tempos Você foi se envolvendo com outros tipos de pessoas E nós continuamos, né, Luciano? Nós estamos aqui Nós estamos aqui, meu véi O Luciano tem essa caminhonete dura aqui, que não anda Parece um carro 1.0 Parece um carro 1.0 esse cara dele Falou aí, meu truta TG Serfinho O TG Moral 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Olha lá, vai um ali cruzando igual doido Isso aí, então, galera Torcei a câmera aí Então é isso aí, rapaziada Finalizar aí mais um vídeo pro canal Espero que tenham gostado O vídeo aí foi Um intuitozinho diferente, né Nós ali na choc, ali, tomando um Não filmei muito Durante a festa lá, esquecendo que fomos Tomar conta do álcool Agora eu vou dar um despedido um pouco do álcool esses dias Dar uma focada aí na dieta Dar um diferenciadinho no corpo Que eu tô com o cowboy Falou, rapaziada É isso aí, quem tá chegando agora E tá vendo os vídeos e não é inscrito no canal Ainda se inscreva no canal Dá seu like, compartilha com os amigos Pessoal, o que tiver precisando de seguro, de caminhão Temos a Proteal, tem uma parceria aí E através do meu link Que tá aqui na descrição do vídeo Tem um super desconto, mas tem que ser através do meu link Falou, pessoal? Tamo junto, então Até o próximo vídeo